Muito bom dia, começa mais um Pó de Doutor aqui no SBT e nós vamos tratar de um assunto que está meio na moda, que é o transplante de órgãos. E nós vamos falar muito do transplante de rim. E para falar desse assunto, eu convidei o doutor Piccolo, que é o João Fernando Piccolo, doutor aqui em São José do Rio Preto, nefrologista, é isso, doutor? Isso, isso mesmo, sou nefrologista e agradeço o convite de poder estar aqui com você, é um prazer estar aqui pessoalmente falar com você. Doutor, saiba que o prazer é todo nosso, doutor. E também convidei a Elaine Moraes, é isso, Elaine? Isso mesmo. Que é uma transplantada de rins. Transplantada de rim. De rim. Isso. Aí vamos fazer uma coisa... Por duas vezes. Então, já que nós estamos falando de singular e plural, esse transplante, doutor, de rim, faz dos dois ou faz de um? Como é que é isso aí? É muito interessante, é um só. Na verdade... Só transplanta um? Só um. Os rins que a pessoa tem, os dois, ficam lá, não são retirados e é colocado um novo, é feito um implante, então, aqui na frente do abdômen da barra. Não, peraí, 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 peraí. Isso eu acho que ninguém sabe, quem não é da área médica. Quer dizer que quem tem o transplante de rim, recebe um rim. Um rim só. Quer dizer que um doador atende a dois pacientes. No caso do rim, sim. Se ele tiver os dois rins saudáveis... Sim. Vai beneficiar duas pessoas que estão em diálise. Eu duvido que você sabia disso em casa. Porque eu não sabia. Nunca ouvi falar isso. Olha que eu já entrevistei médicos aqui para falar sobre a importância do rim, que tem um mês, um dia mundial do rim. E eu não sabia disso. Então, aí o transplantado passa a ter três rins. Três rins, porém, só um funcionante. Não tira aquele... Não. Então, não é um transplante. É um implante. Não, é um implante. É um implante. Quer dizer, só transplanta de tirar de um e transplantar. Mas o transplantado, ele foi implantado, na verdade. Isso. Implanta um só, porque é importante que a pessoa saiba que a pessoa vive muito bem com um rim só. Por isso que ela pode, inclusive, doar um rim em vida. Ah, doa um e fica com um, porque o rim funciona, né? Dá para viver com um. Ele vai suprir o que o outro não está fazendo. Porque todo transplantado teve o implante de um rim somente. Isso. Há casos de ter que implantar dois rins na pessoa? Não, esse caso não. Não, às vezes colocam dois quando eu tenho um doador que é uma criança que vai beneficiar um adulto. Então, aí ele precisa de uma massa renal maior. Então, se o rim é muito pequeno, quando é doação de criança para adulto, não tem nenhum receptor criança para receber aquele órgão. Então, aí para beneficiar o adulto, aí tem que ser os dois. Então, é a única situação. Doutor, e a Elaine é sua paciente? É, a Elaine a gente se encontrou durante alguns momentos no transcorrer da doença dela de fazer diálise, né? Ah, você faz diálise. Eu fiz hemodiálise. Você fez. Durante quanto tempo, Elaine? No primeiro transplante, eu fiz um ano e sete meses. É, você é um caso raro, né? Você teve dois transplantes, duas vezes. O primeiro deu rejeição. O primeiro eu fiquei um ano transplantada e deu rejeição crônica. Eu fiz uma biópsia e foi constatado. E aí eu tive que voltar para a hemodiálise. Mesmo com o rim novo? Com o rim novo, mas não estava funcionando. Aí você teve que, mesmo com o rim implantado ou transplantado, você voltou para a diálise. Isso, voltei para a hemodiálise e entrei e fiz hemodiálise dois anos. Mas eu só entrei na fila depois de um ano que eu estava fazendo hemodiálise de novo. Antes de você falar, qual que era a sua patologia? Qual que era a sua doença? A minha doença é rins policísticos. Policísticos. O meu rim, ele é cheio de cisto. Isso o doutor pode explicar melhor. O meu rim parece um cacho de uva. Você não vê o rim. Você vê só os cistos. Ah, entendi. Então, aí você fez esse transplante, deu rejeição, voltou para a diálise. Voltei para a diálise. E aí você submeteu a um outro transplante? Outro transplante após dois anos. Doutor, e no caso ela tem quatro rins hoje? Quatro rins. Está com quatro rins. Ela está com quatro rins. Três não funciona. Três não funciona. Dois dá trabalho ainda. É isso mesmo, doutor? É isso mesmo. Mas que evolução da medicina, né? Que evolução, né? E o importante é assim, não precisa tirar o rim porque ele parou de funcionar, né? É isso que eu ia perguntar. Porque até tem lugar aí, porque ela é magrinha. Tudo come. Tudo come esse tanto de rim aí. Quando eu falo, as pessoas falam, não, mas... Normalmente as pessoas, não vou dizer que se sacrificam, mas fazem a doação de rim, passam a viver com o rim só. A gente já não sabia que o transplantado, na verdade, implanta. E não vai acontecer, obviamente, mas com você não vai. Mas poderia acontecer de ter a necessidade de um terceiro transplante, doutor? Sim, nós temos esses casos. E aí ficaria com cinco rins no corpo? Cinco transplantes. Que tamanho que é um rim? Eu não sei que tamanho que é. Um rim tem em torno de 10 centímetros. O diâmetro dele? É o comprimento. Ah, porque ele não é redondo, né? Não, ele é tipo, parece um feijão, né? Ah, tá, o formato de um feijão. Então ele tem 10 centímetros. É. Por? Por uns 5 centímetros. Por uns 5 centímetros. Não é tão pequeno, não, né? Não, ele é considerável o tamanho dele. Considerável? Mas aí o cirurgião tem que achar um espaçozinho e encaixar ele. Eventualmente, às vezes, há a necessidade de retirar o que está lá para implantar o outro. Ah, pode acontecer. Mas não é necessário, é. Geralmente, ele fica lá. Mas e esse rim que fica lá sem utilização? Porque ele fica totalmente desligado, ou não? Sim, ele fica lá, ele perdeu a função. Por ele não funcionar, nem sangue mais chega nele. Então ele não tem nenhuma função mais. E atrofia? Ele vai atrofiando. Então, um rim normal que tem 10 centímetros, quando ele para de funcionar, ele pode chegar a ter 5 centímetros. Ele vai secando, né? Para ficar mais fácil o linguajar das pessoas, ele atrofia. Ah, sim. Porque eu imagino que você quando não usa o braço, você quando não usa as pernas, acaba que ficando, né? Então acontece isso. Acontece. Doutor, e é comum fazer dois, três transplantes até acertar? Olha, não é tão comum. A maioria dos pacientes ficam com um só, né? Mas é importante saber que um rim nem sempre vai durar a vida toda, né? Ele tem um tempo de vida médio, né? O rim, né? Então, um rim transplantado, ele dura em média hoje 12 a 15 anos. Então, pode ser que a pessoa realmente precise de outro rim depois. Ah, quer dizer que quando a pessoa recebe aquele rim, ela tem uma expectativa aí dele durar 12, 15 anos. Isso. E por que que ele dura menos que o... Então, porque... Porque se o rim não desse problema nenhum, poderia durar a vida toda. Sim, para sempre. Porque em termos médicos, é bem conhecida a rejeição aguda, né? Então, aquele momento que você coloca o rim ali, o seu organismo a qualquer momento, ele está lutando para rejeitar aquilo. É um corpo estranho dentro dele. São células diferentes de outra pessoa. Então, ele está montando uma defesa para rejeitar aquilo ali, para expulsar aquilo do corpo. Então, esse momento inicial que a gente chama de rejeição aguda, ela é bem estudada e a gente tem bastante medicações para controlar isso. Doutor, sobre a rejeição, depois o senhor continua. A rejeição, a gente ouvia-se falar muito mais no passado. Deu problema de rejeição, deu rejeição. Hoje, já não se ouve tanto. Pelo menos, é o que eu vejo. Estou certo, estou errado? Está certo. Isso evoluiu muito. Desde a década de 80, foram se incorporando as novas medicações, então foram reduzindo. Mas é tudo a base da medicação. Sim, sim. Tudo controlado com a medicação. A antirrejeição depende da medicação. Isso, que é o nome imunossupressor, né? Então, a pessoa tem que tomar esses... Imunossupressor, que é o nome do medicamento. É. Então, é uma classe, são várias medicações imunossupressoras que fazem com que o seu organismo fique ali meio atordoado e não reconheça aquele órgão para não ter a rejeição. Doutor, agora, a questão sanguínea, o tipo sanguíneo tem que ser analisado para fazer ou não importa o sangue do doador e do receptor? Isso é fundamental, doutor, porque a primeira coisa que o organismo vai ver é reconhecer aquelas células, se é dele ou não, que a primeira coisa é o tipo sanguíneo realmente. Então, a compatibilidade sanguínea é fundamental, sem ela não é possível. Mas existe, assim, tipo, um rim que é do doador que é O negativo, aí serviria para qualquer um, tal como o sangue, o doador universal, receptor universal, para o caso de um transplante renal, segue essa regra da doação de sangue ou tem que ser específico? O O positivo, só rim de O positivo, AB negativo, só rim de AB negativo. Como é que é isso, doutor? Isso, a princípio a gente vai pela igualdade, para não desfavorecer o tipo O. A preza pela igualdade mesmo, não pelo aquilo que se aceita, não a compatibilidade. Ah, interessante. Porque senão o tipo O, que é o doador universal, o tipo O seria, assim, não seria favorecido na doação, porque o tipo O vai doar para os outros, para o A, para o B e o tipo O poderia ser desfavorecido. Então, a gente, inicialmente, é igualdade. Isso ajuda na antirrejeição? Sim, sim, com certeza. Quando não se rejeita, o que que fala? Acomodou? Aceitação, né? Isso. Ah, aceitação. Tá certo. E você, Elaine, como é que encara tudo isso? Como é que você fala da sua... Olha, no primeiro transplante, eu fiquei muito desanimada, né? Porque eu sofri bastante, assim, tive várias intervenções e foi difícil. E depois de escutar o médico falando para mim... Que ano foi? Que ano foi? 2012. 2012, o primeiro transplante. Aí, voltar para a hemodiálise, quando eu sentei de novo na cadeira de hemodiálise, eu chorei. Imagina. Porque você cria uma expectativa, né? A hemodiálise são três vezes na semana. Na semana, quatro horas. Você fica lá para fazer a limpeza do sangue. Isso. E aí, quando o doutor Rodrigo Ramalho conversou comigo e falou de... Me colocar na fila de novo, tanto que ele esperou um ano para me colocar na fila, eu falei para ele que eu não sabia se eu queria, né? Mas ele falou, não, você vai entrar na fila, você é nova, você tem que entrar na fila. Aí, fui para a fila. Mas, quando eu recebi a ligação, eu falei para ele que eu não queria. Então, houve... Ele conversou bastante comigo, minha mãe conversou comigo, porque minha mãe também é transplantada. A sua mãe também é transplantada? Aí, eu fui... Mas seria assim, genético? Genético. Ah, é genético. A doença renal policística é genético. Além de você e sua mãe? Eu, minha mãe, eu tenho um primo que faz hemodiálise lá no hospital de base. Tenho outro também que foi transplantado, que é o irmão dele. Lá em São Paulo, eu tenho dois primos transplantados, que fizeram hemodiálise. Uma tia que estava fazendo hemodiálise, mas ela teve um problema, ela faleceu. E tenho três primos. O meu primo e as duas filhas dele, uma de 28 e a outra, acho que tem 18 anos, fazem estado conservador, já porque elas já sabem que tem renal policístico também. Entendi. Entendi. Mas, doutor, nesse caso, que é hereditário, não tem um tratamento antes? Porque até que idade você não tinha problema de diálise? Seu rei funcionou bem até um certo tempo. Mas tinha problema de pressão alta. E tem o tratamento para evitar chegar no transplante, doutor? Então, a doença renal policística... Você já sabe que é hereditário, já sabe, ó, se o pai tem, o filho pode ter. Já não dá para cuidar antes? Sim. A gente conhece muito bem essa doença genética, qual o gene que é o problema, é tudo muito bem estudado. Mas a medicação que teria que evitar o crescimento do cisto, porque o cisto vai crescendo, são vários e comprime ali o rim. Existe uma medicação que já está liberada há alguns anos fora do país. Aqui no Brasil, a gente não tem ainda. Então, é uma medicação que evitaria o momento do cisto. Então, falta medicação. Falta medicação ainda no Brasil. Mas boa vontade política, o que falta? Não, é uma medicação que iniciou há alguns anos já fora do país, acho que há uns 10 anos. E a gente sabe que essa tecnologia, essas incorporações de novas medicações demoram um pouco. A gente acredita que em breve deve chegar por aqui. Tá certo. O assunto é a doação de órgãos. E para isso, a Elaine estava explicando do problema renal dela. Elaine, o segundo rim está perfeito agora? Graças a Deus. E aos médicos? Que ano foi o segundo rim? Em 2015. Em 2015. Nós já estamos em 2023. Segundo o doutor Piccolo, 15 anos. Não, mas eu não acredito. Não? Não, sabe por quê? Você acha que agora vai tranquila? Não, eu sei que o transplante é um tratamento. Gente, eu estou rindo aqui, mas deve ser... É um tratamento, não é... É assim, é para fazer, mas é que o drama, é um drama, na verdade, é um drama. É um drama. E a minha mãe já tem 19 anos, vai fazer 20 anos de transplante. Transplantada? É. E eu conheço pessoas... E a sua mãe fez um transplante só? Um transplante só. Ô, Elayne, diz uma coisa, você fez o transplante aonde? No hospital de base. Aqui de São José do Rio Preto? Doutor Piccolo é médico lá do hospital de base? Sim. Doutor, que hospital maravilhoso, hein? Sim, hoje é o hospital referência no interior do estado de São Paulo e até nacional em alguns pontos específicos, né? Agora, a gente está falando dos rins, mas o assunto é doação de órgãos aqui, que é... Além do transplante de rim, qual mais transplante é feito no HB? O hospital de base, né? A cidade de São José do Rio Preto já é referência em transplante há muitos anos, né? É uma coisa, uma prática comum aqui, né? São mais de 10 mil transplantes aqui, 17 mil transplantados aqui, né? Então, aqui no hospital de base, a gente faz o transplante de tecidos, que seria córnea e medula. Aí chama transplante de tecidos. Tecidos. Córnea e medula óssea. Medula óssea. É um centro de referência, assim, nacional. Córnea é da visão dos olhos. E volta a enxergar quem faz o transplante? Volta, volta. A função da córnea é isso, é reabilitar a visão e alguns casos específicos, quando a pessoa fura um olho, por exemplo, para evitar que saia aquele líquido do olho, a gente tem que fazer um curativo. E o curativo é feito com a córnea, muitas das vezes. Ah, entendi. Então, ela realmente preserva a visão da pessoa, a córnea. A medula óssea, no caso de leucemia, doutor? Isso. A principal indicação seria essa, né? É. Que aí é um transplante bem mais complexo, né? É bem mais complicado, exige muito mais cuidado. E o hospital de base faz? Faz de adulto e criança. E de coração? Coração também já faz, há muitos anos, coração também. Aqui em São José do Rio Preto? Adulto e pediátrico, né? Até coração de criança já fez? E é comum? Não é tão comum, né? De criança e cardíaco, né? De maneira já adulto e pediátrico, não é tão comum, né? Seria uma incidência menor quando eu comparo com o de rim, né? Mas existe, sim. Então, córnea, medula óssea, rim, coração. Pâncreas também faz? Já fizemos pâncreas e pulmão. Ah, tem também do pulmão. Sim, já foi feito, agora está um pouco em avaliação novamente, todo o trabalho dessas equipes e tudo, né? E depois a gente tem o fígado e o de rim. Ah, tem o fígado também. Também tem fígado. Quer dizer, transplanta quase todos os órgãos. Sim. Tem algum que não se transplanta, doutor? Ah, eu não sei, não conheço todos os órgãos. Tem algum que não se transplanta? Ainda existe, está começando no Brasil, por exemplo, o transplante de intestino, né? Que nós não temos aqui também. Ah, de intestino. Intestino também é realizado no Brasil, mas um número muito pequeno, talvez uns 10 por ano. É uma coisa ainda que existe, é uma complexidade muito alta, né? A maior causa da patologia que leva ao transplante seria o câncer, doutor? Não, não. O transplante não tem nada a ver com o câncer, assim, né? Não tem. Então, por exemplo, no caso do rim, é hipertensão, diabetes, algumas doenças genéticas, igual a da Elaine. No fígado, a gente ainda tem a hepatite alcoólica, né? Cirrose por ingestão de álcool. Cerveja também entra no rol do álcool? Dependendo do volume, sim. Nossa, tá vendo? Vai bebendo. O que mais, doutor? E ainda no caso, tem as hepatites, que também pode acontecer, hepatite C principalmente, que não tinha tratamento. Hoje, existe um tratamento que curava a hepatite C, mas há muito tempo atrás não tinha. Então, a gente ainda tem cirrose por hepatite B e hepatite C. Aí, no caso da cirrose, transplante... Transplante é o fígado. O fígado. É. E o fígado, e qual que é o que mais dá rejeição? Que mais sofre com o problema da rejeição? Isso é muito interessante, porque realmente tem alguns órgãos que são mais, assim, propícios a ter, mais sensíveis, diria assim. São mais imunologicamente, né, sensíveis no ponto de dar rejeição. O principal é a medula. A medula? É, por isso que na medula a compatibilidade tem que ser maior. Ah, é verdade, que é difícil achar um compatível para medula. Existe até um banco mundial para doação de medula, porque realmente é difícil você achar um doador. E o doutor defende o transplante e a doação de órgãos? Sim. O doutor é um defensor disso. Com certeza. E a população, como é que está enfrentando, como é que está encarando, como é que estão as filas? A fila, infelizmente, no Brasil, ela é um pouco grande, né? No Brasil, nós temos 40 mil pessoas esperando por um órgão e 25 mil pessoas esperando por um transplante de córnea. 40 mil por um órgão. Aí pode ser coração, pode ser qualquer outro. Pulmão, fígado, rim, pâncreas. E 20 mil pessoas... Aguardando o transplante de córnea. Quer dizer, então, que atestado a morte cerebral, realmente não tem o que fazer com aquele paciente. Não tem mais volta. Porque ainda os órgãos lá, o coração ainda está batendo, o fígado está funcionando, a córnea... Porque tem um tempo, né? Ou tem que... Ou não. Como é que é isso, doutor? Então, aí está funcionando artificialmente, conectada ao aparelho, né? E com o uso de medicações que ajudam o coração a continuar batendo. Então, o coração só está batendo por métodos artificiais. Por métodos, não é natural mais. Não, é natural. Ah, entendi. Doutor, e a questão da família? Como é que funciona? O cara quer ser doador, a família tem que estar avisada? Isso, aí, constatada a morte encefálica, a gente tem que consultar a família. Porque a lei no Brasil diz que a doação é só consentimento familiar. Não é do próprio... Não. É aquela questão que vieram nos documentos, doador de órgão, não doador de órgão. Isso não vale mais? Isso não vale mais. Ainda a gente traz isso, porque acho que é da nossa época, né? Quando foi institucional, instituído a lei dos transplantes no Brasil, fez essa opção. Como estava lá, doador de órgão, não doador. Isso não vale mais. Mesmo que está escrito doador de órgão no documento, tem que consultar os familiares. E eu acho que isso é uma maneira mais segura e mais justa, porque a gente fica mais transparente e a família não vai ter dúvida. Quer dizer que não vale mais a vontade pessoal. Vai valer a vontade da família que vai estar em condições de saber se realmente vai doar ou não vai doar. Isso. E vai estar ali, vai ver toda a documentação, como foi feito o protocolo, o médico esclarece tudo isso. Então, isso é uma maneira mais transparente. Não tem dúvida do que está acontecendo. Para resolver o problema da fila, o doutor que tem experiência nisso, qual solução? Mais doadores ou mais eficácia da saúde pública ou da saúde brasileira em realizar transplantes? A gente tem que trabalhar os dois pontos. Primeiro que a população está envelhecendo e está ficando mais doente. Então, o número de pessoas precisando de órgão aumenta a cada ano. E, por outro lado, a gente realmente precisa mais doação para que isso dê certo. Mas, assim... Digamos que se aumentasse hoje 20% de doadores. Do nada. Aumentou 20% de doadores. O hospital de base, no caso do hospital de base, teria condições de fazer 20% a mais de cirurgias? Sim, isso é um ponto importante. Porque agora, inclusive, no mês de agosto, o hospital bateu, por exemplo, o recorde dele do número de transplantes no mesmo mês. É sério? Agosto desse ano agora? É, agosto de 23. Porque, realmente, eu tenho que ter essa estrutura pronta. Qual foi o número, senhor? Nós fizemos 20 transplantes em 30 dias. Foi quase... 20 transplantes? Quase um por dia? Quase um por dia. Então, o hospital tem essa estrutura pronta, né? Mas, justamente, a gente tem que trabalhar isso, né? E uma cirurgia de um transplante demora muito tempo, doutor? Não, a cirurgia vai demorar em torno de 4 horas. 4? É bastante, né? É, bastante. 4 horas? É. E a recuperação depende do órgão? Depende do órgão. E do paciente também? E do paciente. Às vezes, não funciona na hora. Ele tem um tempo para funcionar que pode durar até 30 dias. Ah, para funcionar o novo órgão? Isso, é. Doutor, eu fico contente de saber que, se aumentar o número de doadores, a rede hospitalar médica tem condições de fazer mais transplantes. Então, hoje, o que mais faltaria seria o doador, mas é importante que as duas coisas cresçam juntas. Cresçam juntas, sem dúvida. Mas, assim, a lista sempre vai ter pacientes esperando, né? Então, o que a gente pode conseguir é um equilíbrio, né? Porque é muita gente precisando. Doutor, nesse caso da lista esperando, a gente teve aí o famoso caso do falção, parece que já recebeu o coração. Isso é normal de acontecer, dado ao estado grave da pessoa, ela ter uma prioridade no recebimento do órgão? Cada órgão vai ter seu critério já pré-estabelecido de prioridade, isso é muito importante. Então, para o rim é um critério, para o fígado é outro, para o coração é outro e para o pulmão é outro. Então, tudo isso já está previamente publicado, inclusive, no diário oficial. Então, não é nada que se reinventa de acordo com aquela pessoa que está ali esperando. Então, esses critérios já são estabelecidos e quando eu preciso priorizar um paciente para que ele passe à frente dos outros, eu tenho que ter também a concordância de todo mundo. Todo mundo vai avaliar, então, e falar, não, realmente, essa é prioridade, ele pode ser transplantado na frente dos outros. Quer dizer que passa por um critério, não é que há um favorecimento. Não, não, não. Não, não, não. A avaliação, o critério precisa ser feito. E está publicado no diário oficial, isso é transparente, né? Todo mundo pode acessar isso e consultar. Está certo, muito bacana. Doutor, o nosso tempo está chegando ao final e eu queria, antes da gente encerrar, que a Elaine falasse do que mudou a sua vida, de você ter esse recurso médico, o que você relataria para quem está em casa e qual o recado que você deixa, para quem precisa e para quem, e para a família que pode... Olha, a hemodiálise é difícil. Só quem entra numa sala de hemodiálise sabe o que o paciente passa. Você vê uma caneca dessa, que depois nós vamos levar embora. É presente do problema, viu, doutora? A caneca é o presente. Com água e não poder tomar, não poder beber a água, é um sacrifício bem grande. Porque não pode beber. Não pode. Quem tem problema renal. Você tem um limite, né? Porque você faz a hemodiálise, vamos supor, segunda, quarta, sexta, então terça, quinta, sábado e domingo, né? Você tem que controlar o líquido. Não só a água, tudo que é líquido, tudo que pode virar líquido dentro do organismo. Então, as pessoas chegam lá, às vezes, com 10 quilos para tirar, está quase morrendo sufocada. Então, é difícil você ver. Eu, quando eu estava fazendo hemodiálise, eu dei uma entrevista, eu não me lembro para quem, dizendo que a necessidade da doação de órgão, porque o paciente acaba, sabe? Tem gente que perde a vontade de viver. Então, ele chega ali, ele espera ligar a máquina e dorme, cobre a cabeça e dorme. Não quer mais saber. Então, você vê que a pessoa está perdendo ali, cada dia, a vontade de lutar. Eu, graças a Deus, eu entrei a primeira vez, eu entrei de cabeça erguida, falei, não, eu vou sair daqui, viva. Vou fazer o transplante, fiz meu transplante, infelizmente não deu certo, fiz o segundo, graças a Deus está tudo bem. E, assim, eu queria que todos ali tivessem a mesma oportunidade que eu tive, né? Eu acredito na fila do transplante, né? Como muitas pessoas falaram do Falso Silva, dizendo que, de repente, ele pagou, ele recebeu o órgão primeiro porque ele pagou. Eu não acredito nisso, eu acredito na fila e eu pediria às pessoas que dissessem sim na hora da doação de órgão. Doutor João Fernando Piccolo, nosso tempo está acabando e o senhor tem aí um tempinho para se despedir do nosso público. Quer dizer que a caneca é um presente de verdade, né? Muito obrigado, pode dizer, eu vou usar bem porque tem que tomar água, né? É importante a recomendação que para cuidar do rim, né, Helena, é importante tomar água. É engraçado que para cuidar do rim tem que tomar água, mas depois que tem um problema não pode tomar água. Não pode, você vê a dificuldade que essas pessoas enfrentam, né? Você vê que coisa, né? Então vamos tomar água antes, né? É isso aí. Doutor, só tem um minutinho para se despedir. Então, eu gostaria de deixar a mensagem aqui para as pessoas que a importância da doação, né? Hoje a gente tem uma chance muito grande de mais de precisar de um órgão do que receber, né? A prevalência, por exemplo, da doença renal é sete vezes maior do que a prevalência das pessoas que morrem em morte cefálica. Esse número a gente já sabe do número que a gente pode atingir de doação. E aí uma etapa importante é o consentimento familiar. Então é importante que as pessoas saibam como faz para ser um doador que precisa comunicar seu familiar, porque é a família que vai autorizar a doação e que um dia a gente pode precisar desse ato solidário. As pessoas na nossa região, elas são solidárias. Hoje a cada dez pessoas na nossa região que a gente pergunta sobre doação, isso não é pesquisa na rua, não. É ali na hora da morte. Sete autorizam a doação. Então o nosso número é muito bom. A cada dez, sete autorizam. Então que as pessoas tenham a noção disso que funciona, né? E que a lista é justa, ela é transparente e que se um dia precisar, eu também serei beneficiado. Então essa é a mensagem que eu queria deixar. Se você quer ser um doador, avise a sua família, porque esse desejo vai ser respeitado após a morte. Tá certo, nós ouvimos o doutor João Fernando Piccolo, Elaine Moraes, falando sobre a importância do transplante e da doação de órgãos. Você que está em casa, tenha um ótimo sábado e até a semana que vem. Um grande abraço a todos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.